Oiê, seja muito bem-vinda a mais uma mentoria amigurumística gratuita, sem rodeios, sem mimimis, direto ao ponto e em detalhes. Eu tiro as dúvidas que te impedem de fazer dinheiro com os amigurumis e até realizar o teu sonho de viver de crochê. Ai, guria, que coisa bem boa estar aqui contigo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ali tá falando. Como proceder quando uma loja quer revender uma peça sua, mas quer comprar por um preço menor? Então, Li, este é o preço de se pagar por uma loja revender as tuas peças, tá? Não tem nada de errado ela querer por um preço menor. Afinal de contas, quem tá responsável pelo processo de vendas é a loja. Tu não vai ter que vender no um a um. Tu tem um espaço pra expor as tuas peças. Tu tem o guarda-chuva, né? Que no marketing a gente chama o guarda-chuva. Tu tem a estrutura daquela loja, aquela loja está emprestando a autoridade e a confiança que ela já tem, que ela conquistou ao longo dos anos estando lá atendendo as clientes dela. E isso tem um preço, né? Até porque ela não quer botar as tuas peças num valor acima de mercado. Então, a tua margem de lucro quando tu tá vendendo em uma loja, diminui. Então, tu tem que fazer o cálculo pra ver se vale a pena pra ti ainda. Pensa aí. Meu, eu não tenho o que fazer muita divulgação no Instagram, eu não tenho o que ir atrás de cliente, eu não tenho o que fazer atendimento. Eu não vou ter que fazer a logística, eu não tenho o que fazer a embalagem pra mandar, botar no correio e tudo mais. Tu ganha nesta parte. Então, nessa parte, tu consegue diminuir a tua margem de lucro. Mas precisa fazer os cálculos, mentalidade e empresária pra ver se vale a pena pra ti. É justo a loja pedir por um preço mais baixo pra que ela, então, possa cobrir todos esses gastos e oferecer pros clientes dela um valor competitivo de mercado também, tá? Mas cabe a ti decidir se vale a pena pra ti ou não pra tua empresa, pro teu ateliê, cobrar menos, diminuir a tua margem de lucro e ganhar no volume e nessa agilidade de não ter que fazer o processo de vendas. A Didinha. Oi, Mari. Oi, Didinha. Tudo bem contigo? Posso fazer roupinha para bebê, para foto newborn com fio amigurumi? Beijo, beijo pra ti também, Didinha. Pode sim. Pode e até deve, tá? O fio amigurumi é 100% algodão mercerizado. É um fio de excelente qualidade. Ele dificilmente vai causar alergia. Algodão é gentil pra pele do bebê, tá? Vai ficar lindo, com acabamento lindo, um toque super macio. Então, pode sim ficar bem à vontade. Além do que, vai combinar com as tuas peças, né? O mesmo acabamento, as mesmas cores, o mesmo brilho. Fica ainda mais lindo. Pode sim, Didinha. A Lara tá falando aqui. Minha colega coloca na loja dela em consignação. Maravilhoso. Consignação é show de bola. Mas também tem a questão dos valores, né? Porque, apesar de estar em consignação, a loja tem o processo da venda. Então, provavelmente, a não ser que seja amiga e tá te dando essa força, porque amigas são maravilhosas, tem essa margem de lucro diferente pra loja, né? Deixa eu ver aqui mais uma etiquetinha. Érica Fernandes também tá perguntando como tá falando que tá com problema pra colocar os preços nas peças. O que eu faço? Érica, entra na lista de espera pra próxima turma do Amigurumi Sem Segredos. É o que eu tenho pra te dizer neste momento, tá? Já tem lista de espera pra próxima turma. Quem perdeu o foguete que decolou ontem, tem aqui já a lista de espera pra próxima turma. Não tenho previsão, tá? Mas precificação não é uma coisa que eu te digo agora. Faz assim. Não dá. Precificação é muito sério. É uma questão que deve ser levada com seriedade. Mercedes tem que ser levada com seriedade. Mas tu precisa parar e estruturar a tua precificação. Porque da precificação depende a saúde financeira do teu ateliê. Se tu cobrar errado, aí lascou, tá? Então precisa cuidar. São vários fatores que precisam ser levados em consideração. E além do quê? Cada realidade é uma realidade. O preço que eu pago dos meus materiais é um. O tempo que eu levo pra tecer as minhas peças é um. É diferente do preço que tu paga pelos teus materiais. E pelo tempo que tu leva pra tecer as tuas peças. Inclusive o público que a gente vende, né? A quem eu atendo as minhas clientes são diferentes das tuas. E isso também deve ser levado em consideração na hora de precificar. Então eu te dizer, chegar e dizer, faz assim. O cálculo é esse. Eu vou estar te enganando. Eu vou ser leviana em te dizer essa fórmula. Não existe uma fórmula mágica pra precificação. Cada uma é uma. E tem esse monte de coisa. Então impossível eu responder em uma hora. Em uma hora é impossível eu te responder sobre precificação. Por isso a gente vai ter esse dia inteiro. Essa tarde inteira junto com as minhas alunas amadas, tá? Então, o que eu te digo. Bota tua lista, teu nome na lista de espera. E te prepara pra entrar então pra próxima turma do Amigurumi Sem Segredos. Pra tu ter acesso a essa aula inteirinha de precificação. E a tabela que eu desenvolvi aqui pra te ajudar a precificar. Só botar os valores ali. Entendendo que valores que tu tá botando. Pra tu então ter a tua precificação simplificada. A tua precificação desmistificada. Dominar a precificação também. A Roberta. Mari, fiz o teste da agulha e no fio Amigurumi dá ser... Dá... Perdeu a palavra aqui. A três milímetros. Passei uns dias sem fazer crochê. Quando faço agora com a três milímetros, fica buraquinho. Ou seja, tive que voltar pra dois e meio. Por que isso aconteceu? Roberta, aluna amada do meu coração. O que que acontece? Quando a gente fica um tempo sem tecer. A gente precisa se ajustar de novo ao ponto. Precisa mostrar pra mão e pro cérebro. Que aquilo acontece daquela forma. Mudou a mão. Por isso que a gente fala, né? Aqui as crocheteiras profissionais. As amigurumeiras de sucesso. O que que acontece? Por isso que eu não te aconselho a fazer a metade de uma parte num dia. E a metade da outra parte num dia. Por exemplo, uma cabeça. Tá tecendo uma cabeça? Até se ela tá ao final. Porque a gente muda. O nosso sentimento muda. A nossa atenção muda. E com isso, a atenção de ponto também muda. Então, se tu começa a tecer uma cabeça com uma mão, né? Daquele dia, naquela tensão. E depois tu vai completar ela. Especialmente se tu não tem tanta intimidade assim. A tensão muda. E o ponto muda. E vai dar pra ver no meio daquela peça. Aquela diferença, tá? É tipo andar de bicicleta. Se tu já andou de bicicleta, tu sabe. Ah, ando de bike. Beleza. Mas passou uma semana. Um mês. Que eu não ando de bicicleta. Eu vou pegar a bicicleta de novo. As primeiras pedaladas vão ser desequilibradas. A primeira volta que tu dá vai ser assim. Ah, desceu o cordão da calçada. E dá uma freada. Vai dar assim. A mesma coisa acontece com o crochetar. Tu não esquece. Mas quando tu tá fazendo os primeiros pontos de novo. Vai dar aquela titubeada, tá? Então volta pro caminho. Desmancha se for preciso. E volta a ajustar a tua tensão de ponto. É por isso que eu digo. Quando eu vou trocar de um fio pra outro. Isso também acontece. Eu teço a minha tensão de ponto. A minha agulha ideal no teste da agulha. Para o fio amigurumi. É a agulha 3. E para o amigurumi soft. É a agulha 3,5. Só que a forma de tecer com um e com o outro. Também é diferente. Porque tu sabe, né? Lá na área de bônus. Tem a análise completa do amigurumi soft. Em que a gente analisa juntos. E a gente vê que ele é um fio manhoso. Que não é a mesma coisa tecer com ele. Do que tecer com um fio 100% algodão. E quando eu faço essa troca. Sempre fica com um buraquinho. O meu tecido, né? Os meus pontos. Com o amigurumi soft. Então eu já sei. Eu começo a tecer. Eu teço umas duas, três carreiras. E desmancho elas. E vou de novo. Me forçando. Me esforçando. Então. Para voltar para aquela tensão de ponto. Ideal para o fio amigurumi soft. Eu virei a chavinha. Eu estou tipo dizer para o teu cérebro. Para a tua mão. Assim, agora eu estou trabalhando com o amigurumi soft. Eu tenho que mudar a tensão de ponto. Então. É essa virada de chavinha. Que tu tem que fazer aí. Para que tu possa adaptar o teu ponto. A agulha três. Que foi a que tu escolheu no teste da agulha. Tá? Ó a Grazi. Oi prof. Oi minha aluna amada. Eu notei que costurar é complicado de noite. Então deixa para fazer no outro dia. Maravilhosa. É isso mesmo. Entender os teus processos. Se para ti é complicado costurar de noite. Beleza. Guarda aí as pecinhas todas. E deixa para costurar no outro dia. Tem coisa para tecer ainda? Bota o próximo projeto. A próxima encomenda aí. E vai tecer. Porque tecer não tem problema. Então deixa para costurar tudo no outro dia. Maravilhosa. É isso mesmo. O tecer consciente é isso. A gente entender os nossos processos. Saber como fazer. E entender. E adaptar para fazer o melhor. Até porque guria. Somos nós. É eu presa. Nós somos o nosso ateliê. Nós somos a nossa força de trabalho. A gente precisa se respeitar também. Ser gentil com a gente mesma. E isso vai nos dar prazer ao longo do tempo. Ao longo dos anos. Nos fazer ter cada vez mais vontade. De fazer o nosso ateliê crescer. A Lu está falando aqui. Boa ideia. Amar e tecer duas carreiras. Desmanchar. Adorei. Beijo minha Lu amada. Que coisa boa. Não é? É isso que funciona muito aqui para mim. Experimenta para ti também. Tece duas carreiras. Observe. Vira. Não. Estou tecendo com o Amigurumi Soft. Ou com qualquer outro fio. E volta. Porque daí tu vai ajustar. E aquelas carreiras não ficaram com buraco. E aí tu consegue fazer. E aí tu sabe que esse é o processo. E aí tu não vai achar. Ai, olha lá. Ficou com buraco. Ai, o que eu faço? Estou fazendo errado. Não. Tu sabe que o processo é esse. Fiz a mudança. Essas duas carreiras são carreiras de ajuste. Né? Para a gente poder fazer aquele ajuste. Aquela. Como é que é? A configuração da máquina. Quando vai botar roupa para lavar. Aí eu lavei pano de chão. A configuração é uma. Eu vou lavar as minhas roupas de crochê. A configuração é outra. Eu tenho que ir lá e configurar. Então a gente configura a nossa maquininha de tecer aqui também. A Nicole está perguntando. Pode fazer Amigurumi com barbante? Pode sim, Nicole. Tu pode fazer Amigurumi com praticamente todo o fio. Inclusive, eu já compartilhei aqui no Insta. Fazendo Amigurumi com fita. Com fita. Fita de setinha. Aquela fita mesmo normal. Então tu pode fazer Amigurumi com qualquer fio. Tudo que possa ser tecido. Que tu possa laçar e tecer. Tu pode fazer Amigurumi sim. Tu só precisa te perguntar. É esse o resultado que eu quero para a minha peça? Porque o barbante, ele é um fio mais rústico. Ele é um fio mais duro. Ele não é um fio tão macio. O toque dele é diferente. Então tu precisa entender. Se é essa característica que tu queres dar para a tua peça. O barbante é mais duro de tecer também. Ele é mais duro com a gente. Não só mais duro de textura. Mas na hora de tecer, ele é mais seco. Então tu precisa pensar. Se é essa característica que tu quer para a tua peça. E se é essa característica de fio que tu quer para tecer. Eu sempre dou preferência para os fios que são gentis para mim. Que são mais gostosos de eu tecer. E tem o resultado que eu quero na peça. Mas tu pode fazer Amigurumi com o que tu quiser. De verdade. Dando para laçar e tecendo pontos. Tu pode fazer Amigurumi sim. Olha, Lele. Tive que virar a chavinha para abordar o fio amor. Não é, Lele? É isso mesmo. Tem que virar a chavinha. Cada fio tem as suas características. Por isso que a gente tem o Tudo por um fio, né? Como bônus presente para as minhas alunas amadas lá. Já tem 22 análises. Que é para a gente conseguir entender o fio a fundo. E quando a gente sentar para tecer, a gente já saber mais ou menos o que esperar dele. E poder nos programar. Fazer a programação da nossa maquininha. Virar a chavinha aí. Então, para conseguir tirar o máximo daquele fio. Tirar o máximo daquele processo do tecer. E aí fica mais gostoso. Lembrando que pode ser que tenha que tecer e desmanchar um pouquinho. Para poder fazer a programação. Beijo, Lele. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Aninha, que peças tu indica para fazer um dinheiro rápido? Ai, Aninha, eu te indico tirar isso da cabeça, tá? Dinheiro rápido é complicado. Se tu está esperando isso já dos amigurumis. Está procurando no lugar errado. Tem peças que vendem muito. Tem peças que vendem com agilidade. Mas, cara, não é mágica. Não é varinha de condão, tá? Não é. Exige trabalho. Exige dedicação. Tem peças que são mais fáceis de fazer e de vender. Que tem 43 passo a passo no meu canal do YouTube gratuitos lá, tá? Que são peças que foram desenvolvidas pensando em vender, sim. Mas dinheiro rápido é lotofácil. A Charmin Crochê. Mari, compensa vender pelo Elo 7? Obrigada. De nada. Então, depende. Depende se compensa aí nas tuas finanças. O que que tu tem que levar em consideração? Tem que pensar que no Elo 7 tu vai pagar comissão. Sim, gurias, paga comissão. E a comissão não é pequena. Eu não sei exatamente quanto é de percentagem, mas não é pequena. Então, tu tem que levar em consideração que tu vai ter que pagar pra eles. Tu não paga pra fazer a tua loja, mas na hora da venda eles retém já este valor. Então, tu tem que levar em consideração se tu vai precificar já considerando esse percentual ou se tu vai deixar ficar mais ou menos no prejuízo ali, né? Diminuir a tua margem de lucro pra tu poder vender pelo Elo 7. E olha, experiência própria. O Elo 7 não vende sozinho. É muita gente. É muito produto. É muito artesão lá naquele lugar, né? Naquele marketplace que chama. É tipo um shopping center de artesanato. Então, é muito difícil tu aparecer por lá, mesmo pagando. Porque tem ainda como tu pagar a mais pra eles te mostrarem em campanhas, tá? Mas as tuas peças de amigurumi vão aparecer com peças de amigurumi de mais 500, se duvidar, até mil artesãs. Então, não se vende sozinho. Não é abrir uma loja no Elo 7, a coisa acontece. Não é. É uma maneira. Eu vejo o Elo 7, como tu ter a tua loja lá, pra que as pessoas que comprem de ti se sintam seguras por não estar dando dinheiro pra ti. Se tá passando o cartão lá num site confiável, grande, né? Estabelecido e tal. Então, colocaria como link aqui no teu Instagram. Mas vale a pena tu pagar a comissão por isso? Eu, sinceramente, não acho que vale. Pra mim, não vale. Então, tu precisa avaliar se pra ti aí vai valer, tá? Então, tem que avaliar se o Elo 7 funciona, se ele vale pra ti. Além do que, tá rolando um rancinho aí com o Elo 7 na questão de pirataria, tá? Eles estão permitindo que pessoas pirateiem receitas de artesãs conhecidas, inclusive. Então, eles pegam a receita, vendem sem autorização. Então, não tô curtindo, não tô indo muito com a cara do Elo 7, não, tá? Dá pra pagar comissão pra eles, eles não dão retorno, tá? Dá um monte de rolo. Eu prefiro não juntar a minha imagem com o Elo 7, não. Achelle, você vende mais pela internet ou pessoalmente? Pessoalmente, as duas coisas. Shelly, uma coisa não invalida a outra, tá? A estratégia ideal, inclusive, ao meu ver, é juntar as duas formas de vender. Tanto que a gente tem uma aula inteirinha de um dia de implementação, de captação de clientes e novos negócios lá no Amigo do Me Sem Segredos, em que eu dou estratégias de vender offline, estratégias para vender muito, né? Clientes de recorrência e clientes de volume. E a gente tem também uma aula inteirinha de dia de implementação de redes sociais, em que eu te ensino as estratégias para tu configurar as tuas redes sociais para as duas situações, para vender online e para vender offline. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. A Boleca Crochê está perguntando. Mari, você arremata a ponta do anel mágico ou só fecha o anel mágico e pronto? Depende da situação, tá? Eu não arremato o anel mágico. O que acontece? Eu uso o anel mágico como o rabico, né? O rabico do anel mágico como marcador de pontos. Então, ele não fica lá embaixo. Ele acaba subindo com as carreiras comigo. Se tu já me acompanhou em algum passo a passo do YouTube, tu já me viu fazendo isso, tá? Então, aquela pontinha do anel mágico, ele sobe. Não fica lá embaixo. Algumas vezes, eu só boto para dentro e pronto, porque a fibra segura. A fibra segura o fio lá e o anel mágico não se abre. Outras vezes, eu ainda termino lá. Fechei o anel mágico simulado em técnica exclusiva, Maricota. Eu trago aquele fiozinho lá, unindo com a ponta do anel mágico, dou um nozinho e engulo ele para dentro, tá? Então, depende do caso, mas não solta. Desse jeito de botando lá para cima, prendendo na fibra, não vai soltar. Então, depende. A Beta está falando. É a Lucete, estou com problemas sérios com eles. Me venderam um programa de bordados pirata. Muito cuidado com eles, não é? Está um ranço no mercado artesanal, porque, na realidade, eles seriam um lugar justamente pensando no artesanal, em valorizar o artesanato, valorizar o feito à mão, valorizar peças únicas. E estão fazendo cacaca mesmo, de verdade. Não estão atendendo as artesãs que estão fazendo reclamação em relação a essa questão da pirataria. Estão, tipo, dando de ombros, eles estão faturando e tudo bem. Então, eu estou com o rancinho mesmo, de verdade. A Vera. Meu ponto é muito apertado, indiferente de qualquer agulha. O que devo fazer? Então, o ponto apertado tem solução, tem técnica, porque ponto fechado não é sinônimo de ponto apertado. Ou o contrário, né? Ponto apertado não é sinônimo de ponto fechado. Ponto apertado vai deixar a tua peça o quê? Apertada, dura, rígida. E a tua mão o quê? Vai ser doída, cansada, né? Vai te tirar de tecer, porque os amigurumis são peças que exigem muita atenção. Não é uma peça de tecer leve se tu não entende a prática, se tu não entende a técnica mesmo, de verdade, tá? Tem técnica para fazer ponto fechado, sem ser apertado. E aí, quando tu entende como fazer, o teu ponto afrouxa naturalmente. Naturalmente, de verdade. Minhas alunas amadas, já várias me disseram, Ah, eu não consigo fazer ponto fechado, a não ser que eu use agulha 2 com amigurumi. Ah, e aí eu sinto muita dor na mão, muita tensão, dor no ombro, porque eu tenho que ficar puxando. Meu dedo fica machucado, né? E com a técnica do teste da agulha, e mais a técnica para evitar buraquinhos. Então, o ponto tem três alças, o ponto baixo. E essa relação entre essas três alças é que vai garantir o teu ponto fechadinho. Então, o que eu te digo? O que fazer? Vem procurar sem segredos, tá? Agora, acabei de fechar a turma, bota o teu nome na lista aqui, que assim que tiver nova turma, eu te aviso. E aí, tu vem, que eu te desvendo os princípios e fundamentos do crochê espiral. Porque não adianta nem eu te mostrar aqui agora, tá? Porque é uma junção de conhecimento. São várias questões que te levam a soltar esse teu ponto, e ainda assim, ele conseguir ficar fechadinho, sem dor nas mãos, e com a peça... Achei, tá aqui, ó. Tava aqui com o look aqui, ó. Com a peça numa fofura inigualável, tá? Sem buraquinhos, uma peça tecida em fio escuro, com a fibra aqui. E não usei aquela fibra colorida, não, tá? Usei a fibra branca mesmo, e não dá pra ver ponto fechadinho, tecido uniforme, e a peça extremamente fofa e macia, tá? É um conjunto de coisas. Os princípios e fundamentos do crochê espiral, que te dão esse resultado, e essa liberdade do tecer sem dor, do tecer com agulhas maiores. Tu vai te divertir aí tecendo, vai resgatar o prazer do tecer, tá? Ó, a Roberta, com a Mari aprendi, e vi que quando aperto o meu ponto, aí é que fica buraco. Quando o teço leve, suave, depois do teste da agulha, aí sim, fica um ponto lindo. Não é, Roberta? Mulher extraordinária que entendeu, e hoje domina os princípios e fundamentos do crochê espiral. Que coisa bem boa saber que eu te ajudei aí, Roberta, e devolvi ainda mais, né, o prazer do tecer e o prazer de ver aquela peça com aquele tecido super uniforme, lindo e fofo, fofo, fofo.